Cá Entre Nós com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Agradecendo é claro sempre a você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Aproveito para pedir para você que ainda não se inscreveu no canal e se inscreva e acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre hábitos alimentares saudáveis. Solta a vinheta! Olá pessoal, iniciando o nosso Cá Entre Nós de hoje. Nossa entrevistada é autora do livro digital 50 Receitas de Suco Detox. Ela é mãe, esposa, advogada, corretora de imóveis e empreendedora, proprietária do pensionato Três Pinheiros e atualmente mentora na área de hábitos alimentares e saudáveis. Apoia e incentiva seus seguidores a terem uma visão melhor sobre saúde, comida de verdade, bem-estar e qualidade de vida. Obrigado por aceitar nosso convite. Melissa de Freitas Barbosa Colabiali, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Boa noite, Nelson. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço o seu convite. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui no seu canal Cá Entre Nós. Fiquei muito feliz. É um canal que dá orientação e informação para as pessoas, que é o que as pessoas estão querendo, né, Nelson, ultimamente? É informação. E parabéns pelo seu trabalho e obrigada por essa oportunidade. A gente está falando aqui sobre hábitos saudáveis. Muito obrigado, Melissa. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que as suas dicas, as suas informações, vou me dizer, vão ser de grande valia para mim, principalmente, e para todos os nossos seguidores. Muito obrigado mesmo, viu? Melissa, começando o nosso bate-papo de hoje, gostaria de ver com você o que é e quais são os hábitos alimentares saudáveis. Bom, primeiramente, vamos colocar, vamos ver o que é a definição de hábito, né? No dicionário, a gente vê que no dicionário fala sobre mania. É aquilo que a gente faz de uma maneira permanente, frequente, né? Como se comportar-se durante repetitivos dias, assim, é uma coisa que a gente faz sempre, né? É aquilo que a gente faz repetido, né? E não diferente. Então, eu aconselho sempre os meus seguidores, né, no Instagram, a regra de 80% e 20%. O que é essa regra? 80% é quando a gente come a comida de verdade, né? O que é essa comida de verdade? É aquilo que sai da terra. Aquilo que a gente colhe de uma árvore, de uma planta, né? Que são as frutas, os legumes, as verduras, né? Então, a gente tem que comer mais o que Deus nos deixou aqui na terra para nos nutrir, né, Nelson? Perfeito. Isso que é uma gama de variedade, gente, é muita coisa. E que, às vezes, a gente fica só ali naquela saladinha, né? A gente não explora o que a gente tem de bom. Então, é sempre diversificar, né, os nutrientes, as frutas, para a gente poder adquirir vários nutrientes durante a semana. E os 20% seria para alimento para a gente sentir prazer, né? Que não é para nutrir, né? A comida de verdade é para nutrir. A comida 20% que eu digo é para a gente sentir prazer, que seria aquele docinho, né? Aquele brigadeiro, um bolinho, né? Da tarde. Eu não abro mão do meu bolinho, Nelson, da tarde. É verdade. Muito nenhum. Eu adoro um bolinho de fubá, né? Eu vou na minha sogra, a gente come um bolinho. Isso eu não abro mão. Por quê? Não vai fazer mal se você comer, uma vez na semana, um docinho, um bolinho, um sorvete, um churrasco, né, Nelson? É muito bom churrasco, né? Uma bebida alcoólica, né? Uma vez por semana. Não vai te inflamar, não vai te dar sobrepeso. Diferente se você ter um hábito ruim durante a semana toda. Seria os 80%. Então, não vai te fazer mal se você usar essa comida que dá prazer e não que nutre você. Nesses 20%. Que, geralmente, eu falo, Nelson, do sábado e domingo, né? Que a gente tem também refeições livres. A comida também serve pra gente reunir a família, né? Ter aquela convivência, né? Comer em volta da mesa, uma bela de uma macarronada, né? Esses dias eu postei um macarrão enorme que eu fiz lá na minha sogra. Então, assim, é gostoso, né? Essa reunião familiar. A gente não vai abrir mão desse prazer. Mas o hábito saudável, aquela mania de todo dia, né? Tem que ser da comida de verdade, aquela comida sem rótulos, né? Eu acho importante isso. Legal, Melissa. Essa não, sem dúvida. Tem uma frase, eu não sei se eu vou saber falar ela aqui, que é uma que é assim, vamos desembrulhar mais e... Ah, sim. Eu ouvi essa frase sempre no meu Instagram. Vamos desembrulhar menos e descascar mais. E descascar mais. Eu mostro o meu lixo orgânico aqui, porque aqui eu moro num prédio e a gente tem que separar o lixo reciclável com o lixo orgânico. Eu mostro para os meus seguidores diariamente, eu estou assim, cozinhando e estou fazendo stories, eu sou assim. E aí eu mostro, assim, acabei de descascar cenoura, batata, faço muito caldo, né? Eu descasco muito legumes durante a semana e mostro, olha, gente, como que está o meu lixo orgânico, né? E o lixo reciclável, que eu compro muito pouco produto industrializado, né? Muito. Hoje eu percebo... O meu carrinho do hortifruti é muito maior do que o meu carrinho de supermercado. Entende? Você aplica bem essa frase, né? Sim. Utiliza... Não tenho preguiça de descascar, eu incentivo muito os meus seguidores, eu tenho homens também, seguidores. Eu não... Eu sou um deles. É, sério, eu sei. Eu sei que você me segue, obrigada. Mas espero que você esteja aplicando, não é só para assistir. Não, eu me esforço... Olha, eu confesso para você que eu me esforço muito. É, cai entre nós. Eu quero fazer uma pergunta. Eu agora para você, vocês se consideram saudável? Então, como eu estou dizendo para você. Esse então é entrega, né? Olha, da maneira como você a pregoa, não. Não vou mentir. Porque eu sei, porque eu te sigo, como eu estou dizendo, né? Mas eu tento, você pode ter certeza que eu tento. Mas eu já melhorei muito do que eu... De como eu era em termos de hábitos alimentares. E agora, estou tentando, quando eu conseguir direitinho... Porque tudo que você ensina, a gente vai ter a oportunidade de falar para os nossos seguidores. Eu já sei um pouco, porque, obviamente, eu te sigo, então eu acompanho. São comidas saudáveis, realmente. E que são, assim, apetitosas. A grande questão é essa, né? Porque, às vezes, você fala assim, olha, eu não como aquilo que eu quero. Não, você vai comer o que você quer e coisas que você não imaginava, você vai passar a apreciar. Sim, eu tento passar para os meus seguidores que a comida de verdade, ela também pode ser saborosa. Ela também pode ser prazerosa, né? Verdade. Não é só aquele docinho que te dá prazer. Eu tento fazer receitas, esses dias eu fiz uma lasanha de abobrinha, não sei se você assistiu. Aquilo, para mim, estava maravilhoso. Muito melhor do que aquela... Eu falei lasanha, né? A lasanha de abobrinha é muito melhor do que a lasanha que a gente está acostumado a comer com aquela massa, com presunto, com queijo. Aquilo fica muito pesado. E com abobrinha, bom, eu gosto, né? Não sei se é... Não, mas fica muito gostosa. Essa eu faço aqui em casa e aprendi a gostar. Ah, sim, é. É, mas o hábito é saudável, é você aprender e é mudança, Nelson, de paladar. A partir do momento que se muda o seu paladar, você não quer mais saber das besteirinhas, porque você está acostumado a comer, sentir o gosto das coisas, deixar de colocar açúcar. Eu falo muito sobre isso no Instagram. O paladar. E você sabe, Melissa, agora vou dar um testemunho aqui, que serve para os nossos seguidores aqui também do canal. que eu não cozinhava nada. Agora você cozinha... Não, eu continuo não cozinhando nada, mas eu tento. Eu estou indo para a cozinha, pelo menos. Então, algumas coisas, algumas coisas eu arrisco, você entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas o prazer de você cozinhar é muito gostoso. Eu estou descobrindo isso agora, depois de 60. Então, é muito bacana e eu recomendo, viu, pessoal? É bacana mesmo. E a minha esposa está agradecendo, né? Porque muitas vezes eu vou para a cozinha e ela fala, pô, hoje é você que vai fazer, que legal e tal. Para quem nunca tinha entrado na cozinha para nada, né? Sim. Isso é bom, isso é legal. Mas eu também não cozinhava, viu, Nelson? Eu fazia o básico, trivial, né? Desde quando nasceu o meu filho, né? Aquela papinha, aquele macarrãozinho. Para o meu marido, era um franguinho com saladinha. Eu nunca fui a fundo, né? E agora eu estou gostando tanto, está sendo tanto terapia para mim cozinhar, que eu estou até pensando em fazer um curso técnico de cozinha funcional, né? É uma terapia. Só estou esperando passar um pouco a pandemia para poder ir pessoalmente. Porque isso tem que ser pessoalmente, né? Tem que ser. Tem que ser presencial. Além de acortar as coisas, para eu aprender nos mínimos detalhes, né? Então, aí... E agora, quando começou aos 60, eu comecei aos 40, né? Então, assim, eu tenho muito o que aprender também, né? Não sou suave de cozinha, mas... E aí está uma coisa interessante, Melissa, que é você ir para a cozinha... E eu sou meio assim, perfeccionista. Eu vou para a cozinha, se você tiver uma receita, eu faço exatamente como está a receita. E essa questão de cortar... Até minha esposa brinca comigo, fala, como é que você tem paciência? Você quer para cortar fininho? Eu corto fininho, quadradinho, quadradinho. Ela fica, as pessoas que já cozinham, vai lá e fazem. Já tem todo o jeito e tal, né? Eu fico aí. Tem a praticidade, né? Tem a praticidade já. Mas isso você vai de clínio com o tempo, né? Verdade. Melissa, qual a relação com os hábitos alimentares e a saúde? Ah, é tudo, né? Se você não tem o hábito alimentar saudável, você não tem saúde. Desculpa dizer, mas um dia o seu corpo vai gritar. Ele grita. Ele pode demorar um pouquinho, né? E pode demorar aí uns 20, 30 anos, dependendo da idade da pessoa. Se é, pode ser que vai vir, o corpo vai gritar só quando a pessoa já é idosa. Mas aí vem com tudo, né? Ou então não, né? Cada um é um caso. Mas aconteceu uma coisa aqui na minha casa, assim, que o corpo do meu marido gritou. Foi aí que eu comecei a mudar meus atos. Você vê que a gente parece que espera alguma coisa para a gente dar um clique e falar, meu Deus, eu preciso mudar. Então, meu marido veio com um diagnóstico de pré-diabético. Olha só. Foi aí que eu comecei a... Foi no comecinho da pandemia, tá? Foi aí que eu comecei a pesquisar nutricionistas, médicos, chefes de cozinha. Eu não tiro as receitas do nada, né? Eu estudo muito, eu pesquiso muito e eu pesquiso e pratico. Pesquiso e pratico e tá dando certo, né? E aí eu conheci uma nutricionista, aí fui conhecendo médicos e fui fazendo. A comida funcional para o meu marido. Bom, enfim, é uma história longa, né? Já faz dois anos que a gente tá nesses hábitos. E encurtando a história, meu marido emagreceu 16 quilos. Sério? Que bacana. E eu vim junto, emagreci 4, eu nem precisava, vai. Eu não tava muito no meu peso também, mas hoje eu estou um pouquinho abaixo do meu peso. Até preciso aí agora criar uma massa muscular, né? Assim que acabar a pandemia também, porque eu não gosto de dar máscara na academia, eu vou pegar pesado a musculação, né? Porque pra mim musculação não é estética, tá, Nelson? Pra mim é saúde. Sem dúvida. Mas isso já é um outro papo, né? Porque daí a gente vai entrar no exercício físico e agora eu tô aqui falando da história que o corpo do meu marido gritou. Então, assim, a gente mudou os hábitos aqui em casa, porque senão ele ia ficar diabético. Olha só. Preocupado. Daí ele falou assim, me ajuda. Eu falei, te ajudo. Tô aqui pra isso, eu sou sua esposa. Então, nós cortamos o achocolatado desde manhã, tá? Ele tomava lactose com mescal, com todinho. Esse achocolatado tem muito açúcar, né? Que é um veneno isso. Desculpa quem toma, mas aqui agora a gente toma o suco detox, né? Que nada mais é vegetais, frutas, legumes, né? O que mais? A gente mudou, assim, muita coisa, né? Começando, então, com o café da manhã, que era bem desregrado. Pãozinho francês rolando a sopa aqui, né? Eu falei, pode parar. Nada de pãozinho, porque eu vi, eu estudei que o pãozinho tem muita farinha de trigo. É muita caloria vazia, não tem nutriente nenhum. Você já parou pra pensar, Nelson? Que não tem nutriente um pãozinho francês. E é tão bom, né? É gostosinho, é bom, né? Isso que eu falei, é muito bom. Só que deixa esse pãozinho lá pros 20%. Certo. Então, assim, sábado e domingo, eu até vou comprar um pão de queijo com requeijão que eu gosto. Você vê que eu não abro mão das coisas que eu gosto. Verdade. Mas, durante a semana, é um suco detox, é uma panqueca de banana, né? Porque no café da manhã, a gente tem que ter bastante nutriente, proteína, carboidrato, né? Então, o corpo dele gritou e, graças a Deus, ele agora tá num peso, né? É legal. Não está mais pré-diabético. Olha só. É, os exames dele voltou ao normal. Então, assim, não esperar, gente, o corpo gritar. A gente tem que começar antes que ele grite. Mas as pessoas parecem que esperam, né, Nelson, gritar. Não tem jeito. Verdade. Então, é isso, né? Você perguntou sobre o ato, né? Se tem relação com a saúde. Com a saúde total, né? Se você está errado, seus exames vão ficar completamente alterados. Você vai ter colesterol, você vai ter diabetes. Pode ser que no futuro tenha um infarto, né? As veias em top. Bom, enfim, não vou ficar entrando no mérito das doenças aqui, que não é o nosso caso, né? É, o corpo é um termômetro, né? Sim, um dia ele vai gritar. Vai gritar. Ele grita. Infelizmente. Então, por isso que a gente tem que cuidar antes. Melissa, você fez uma pergunta agora há pouco para mim sobre meus hábitos. Se eu sou um... Se eu tenho hábito alimentar saudável, né? Vou perguntar para você, Laura. Qual é a sua rotina alimentar? O que comer o dia inteiro para não ter fome? Então, e outra curiosidade, existem horários certos para se alimentar? Então, vamos começar sobre a minha rotina. A minha rotina, há dois anos atrás, era uma. Agora, é outra, né? Sim, você acabou de explicar. Eu tive essa mudança recentemente. Então, eu vou contar o que a gente faz hoje, né? Desses dois anos para cá. Bom, o café da manhã, como eu já disse, é carboidrato, proteína e gordura boa. Esses dias, né? Se eu fosse ter meu café da manhã, com um abacate, azeite... Abacate é bom. É, e sal. Visualizou, assim, absurdamente o meu Instagram. Porque é uma coisa diferente. As pessoas não estão acostumadas com isso. O que elas vão? Ah, elas querem ser saudáveis? Elas vão na bolachinha light? Elas vão na bolachinha de água e sal, torradinha, né? Desembrulha? É, está desembrulhando, né? Está desembrulhando. Está arrasando. Ah, estou na dieta. Gente, não. Você não está na dieta. Porque produto industrializado, quem me segue sabe que eu sou totalmente contra os antes. Sabe o que é antes, Nelson? Não. São os conservantes, aromatizantes, minucificantes, corantes, adoçantes, tudo que o industrializado tem, né? É tudo que o industrializado tem. Então, assim, o que é meu café da manhã? São frutas com granola, que eu mesma faço a granola. Opa, essa eu vou querer saber. É, inclusive, as pessoas que estavam tão, assim, gostando, né? Vendo eu comendo granola. A minha irmã mesmo falou, Melissa, para com essa história de ficar postando stories de você comendo granola. Eu quero. Até que eu comecei a vender, né? Eu não estava nem pensando em vender granola. Foi a ideia da minha irmã e mais de uma amiga minha, né? Que fez direito comigo. Melissa, eu quero a sua granola. E agora ela vai e eu fazer granola, né? Então, assim, é... Bom, voltando. Depois a gente fala sobre as granolas. Tá bom. Então, meu café da manhã. Eu viajo, viu? Eu vou pra cá, vou pra cá. Não, tranquilo. Desculpa, mas assim, meu café da manhã, então, são frutas com granolas. Primeiro é o suco detox, né? E depois é fruta com granola e o ovo, a proteína, tem que estar presente. Só que eu, particularmente, não gosto de comer o ovo puro. Tem gente, nutricionistas, que falam, comam o ovo pra te dar saciedade, pra ter proteína logo de manhã. Então, eu pesquisei e falei, onde que eu vou encaixar esse ovo? Aí foi quando eu comecei a fazer panquecas. Eu misturo o ovo com a farinha de aveia, canela e a banana, que é docinho. Então, assim, você não põe açúcar nenhum, não põe farinha de frito nenhum pela hora. Isso deve ficar dos deuses, né? É maravilhoso. Eu postei no Rios ou no IGTV essa receita, sim. Eu vou ver. Depois, se você ver, foi um dos primeiros vídeos, viu, Nelson? Ah, então é por isso que eu não vi ainda. Eu tenho já vídeos antigos e olha que eu comecei em dezembro do ano passado, eu não fiz nenhum ano de Instagram, né? Então, é bacana porque o engajamento que eu tenho é muito grande, a visualização é muito grande. Então, a panqueca fez sucesso e é uma alternativa aí de você estar acrescentando no café da manhã. Já na janta e no almoço, é o seguinte, eu vou explicar como que é. O prato, ele é redondo, certo? Certo. A metade do prato, que é 50%, eu uso para comer vegetais, legumes e verduras. Então, ali eu coloco rúcula, alface, alface, tudo quanto é tipo. Tem semana que eu compro a lisa, a roxa. Tem que diversificar, Nelson, para você não enjoar. Perfeito. E nós temos variedade. Aí eu compro o repolho, compro a cenoura ralada ou cozida e coloco nessa parte do prato. Aí a outra parte do prato, a gente divide. De 25%, eu coloco de carboidrato. E outro 25%, eu coloco de proteína. O que são as proteínas? A carne, o frango, o peixe, o ovo. Ah, e você vai dizer, eu sou vegetariano. Tudo bem. Você, então, coloca a proteína vegetal. Ou você coloca a proteína animal ou a vegetal. O que seriam, então, as proteínas vegetais? É a lentilha, o feijão, o grão-de-bico. Grão-de-bico. Então, são basicamente isso, o vegetal e o animal. Então, aí você escolhe uma coisa ou outra. E já os carboidratos, o que seria? Às vezes eu faço uma mandioca, às vezes eu faço batata, batata ao murro. Meu filho adora dar o murro na batata e pôr para assar. Gente, tudo assado, viu, Nelson? Assado, tá. Tudo assado, eu não frito nada. A minha mandioca, eu cozinho na panela de pressão, dou uma temperada e depois eu coloco no forno. Chips de batata doce, que eu já tenho também no meu Instagram, que também é muito bem conceituado. A batata doce. O que mais que eu coloco? O arroz integral, né? Eu prefiro o arroz integral do que o arroz refinado. O integral, ele tem mais nutrientes. Então, esse geralmente é o meu prato, né? É que eu monto no almoço e na janta. Aí você vai falar, nossa, você janta também? Sim. Eu tenho que nutrir também o meu corpo na janta. As pessoas, às vezes, falam, ah, estou de dieta, né? E não posso comer carboidrato. Aí, daqui a pouco, a gente vai falar sobre dietas, né? Mas é basicamente isso, tá? Eu monto o meu corpo, sim, no almoço e na janta. E a outra pergunta é o que comer, né? Quando eu estou com fome. É, o que você come o dia inteiro, por exemplo, para você saciar a tua fome. É, eu como, Nelson, só quando estou com fome, tá? Eu não tenho essa manhã de comer a cada três horas. Eu não vou comer a cada três horas se eu não for com fome, né? Eu aprendi isso, Nelson, com uma nutricionista. E eu acho ela bacana. Porque, assim, ela só come. E eu também seguia o hábito dela. Eu só como quando estou com fome. E o suficiente. Entendi. O suficiente. É não extrapolar, é não passar daquilo que o seu corpo precisa. O seu corpo precisa de uma nutrição, mas não precisa extrapolar, porque ele já está satisfeito. Então, é você sair da mesa com um pouquinho ainda de fome, entende? Não é assim? Não comer porque está gostoso. Ou sufocada de tanto comer. Não pode. Tem que comer ainda com um pouquinho, né? Sair ainda com um pouquinho de fome. É, Melissa. Não é repetir porque está gostoso. Porque daqui uma hora, dois, e que o corpo vai processar o alimento, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sem dúvida, é. A gente tem que maneirar na quantidade, né? Então, assim, eu só como quando aquela começa a sentir o roncar da barriga, né? O estômago. Ai, está roncando. E aí, às vezes, né, Nelson? Ele ronca na hora, assim, que não está ainda na hora da refeição. Tipo, um pouquinho antes do almoço, um pouquinho antes da janta. Então, o que eu como? Vou abrir saquinho de salgadinho? Ah-ah. Não. Eu tenho meus aperitivos. Pô, isso é legal. É, eu compro no Norte frutti, cenourinhas. Tem aquelas bandejinhas de coco, pedaços de coco. Eu como, antes da janta, eu faço smoothie. Gente, eu sou apaixonada pelos meus smoothies. E já passei isso também para os meus seguidores. O que é smoothie? Eu congelo a banana ou qualquer outra fruta e bato no mix com uma outra fruta. Aí fica um smoothie. Eu já fiz isso com a banana congelada e bati com pitaya. Gente, ficou divino. Ficou melhor do que qualquer outro doce industrializado. É verdade, né? Porque eu fiz não. E eu estou para lançar um smoothie aí bacana também. Só que isso é novidade para quem me segue. Então... Poxa, não vai contar aqui no Caio Entre Nosso? É só para nós, Caio Entre Nosso. Não, Caio Entre Nosso, não. Isso eu não vou falar agora. Tá bom. Mas eu estou preparando aí. Mas eu vou ver lá no seu Instagram. Pode ver. Vai ser ou um IGTV, uma live. Estou vendo. Mas é um smoothie maravilhoso. E eu também como frutas, né? E um aperitivo também que bombou. Eu fiz uma live. Eu sou assim, sabe? Eu estou fazendo um negócio para live na hora. Eu nem aviso. Tem lives que eu aviso. Tem lives que quem está ali ao vivo aparece e vê. E aí ele fica gravado no IGTV e a pessoa... Claro, claro. Mas é do grão de bico. Ah, tá. Esse você mandou para mim aqui. Sim, eu mandei um vídeo. Depois, agora, se você quiser mostrar. Vamos colocar? Vamos, vamos sim. O que você acha? Vamos colocar esse vídeo? Lógico. Então vamos lá. Solta o vídeo. Vou te ensinar a fazer um aperitivo delicioso com um grão de bico. Deixe de molho no mínimo 12 horas. Depois, você acrescenta na panela de pressão todo o grão de bico. Deixe cozinhar com duas folhas de louro. Depois, cozido, você coloque temperos, azeite, sal, cúrcuma, páprica defumada, o tempero que você quiser. O que você tiver na sua casa, da sua preferência. Misture os temperos, unte numa forma com azeite, um fio de azeite e espalhe para toda a forma para que não grude o grão de bico. Coloque o grão de bico e pré-aqueça o forno a 180, deixando por 40 minutos ou até ficar torradinho. E aqui está, um delicioso aperitivo para você saborear e nutritivo. Além de delicioso, tem fibras e é uma leguminosa maravilhosa para você saborear. Gostou desta receita? Melissa, o seu filho, Luíde, e o seu marido, Fábio, também têm hábitos alimentares saudáveis? O seu marido, eu sei que ele tem porque ele foi meio que obrigado. É, ele foi obrigado. E o Luíde? Então, quando a gente começa a ter você, a pessoa, se conscientiza, eu acho que você influencia as pessoas que estão na sua volta, não é a sua família não, tá? Eu influencio amigos, amigas, porque a gente acaba batendo aquele papo, a pessoa começa a ter uma visão diferente. Parentes que não estão morando na sua casa e, principalmente, os seguidores. É muito bacana que tem seguidor que posta a granola que fez em casa, o suco verde. Ah, é tão bacana ver. Elas tiram foto, né, ou se me mostram. Isso é gratificante, né? É muito gratificante. Nossa, nem como advogada eu não sinto esse prazer que tem. Que bacana. E vê o retorno das pessoas falando, eu estou ganhando saúde, eu deixei de tomar um medicamento de colesterol por causa de você, das suas receitas. Olha que bacana. Mesmo uma moça postou, ai, Melissa, você sempre mostra o seu suco e a sua granola, mas o que mais você come? Daí ela não tinha visto a panqueca de banana. Aí ela foi lá e viu o meu IGTV e fez em seguida e já mostrou. Nossa, a panqueca dela ficou muito mais bonita que a minha, né? É muito legal. Então, assim, você acaba influenciando as pessoas. E o meu filho, ele tem um pouco de dificuldade de experimentar as coisas, tá? E como eu comecei a cozinhar coisas diferentes, como as chips de batata doce, o grão de bico, o aroma da minha casa, né? Isso fica tão gostoso, sabe? Assim, tem temperos naturais, né? Eu uso tudo natural e eu tenho até plantinhas de hortelã, né? Eu tenho salsinha. Então, dá um aroma diferente, né? E aí ele começa a sentir o cheiro. Mãe, o que você está fazendo? Então, aí você já percebe aquele interesse. O interesse, é o gatilho já, né? É, aí um dia ele chegou, que eu tinha feito o grão de bico, ele falou, ah, eu quero. Ele viu torradinha, ele adora coisa torradinha, né? Ele pegou o grão de bico e ficou jogando para cima, como se fosse uma pipoca, sabe? Catando assim para a boca. E ali foi a metade do grão de bico. E aí é legal porque o grão de bico, ele substitui um pouco o feijão. E o meu filho não gosta muito de feijão, é uma leguminosa, né? E aí eu falei, nossa, que bacana. Ele está experimentando coisas, né? Brincando, tudo bem, mas experimentando. O chique de batata doce também fica torradinho, e ele passou a comer. Então, assim, é muita coisa. O peixe assado que eu faço, eu compro o peixe sem empanar. E eu mesmo empano, porque eu uso a farinha de arroz, né? Eu não uso muita coisa com glúten. Não porque sou intolerante, mas é porque eu prefiro agora uma farinha mais leve, né? E aí ele me ajuda a empanar. Olha que bacana. Ele adora mexer no ovo, né? Ele mistura o peixe no ovo. Eu tenho até um vídeo com ele empanando. Ele certamente vai entrar na cozinha bem antes que eu. Ah, ele já faz, né? Ele faz logo e frio dele. Se deixar, é porque eu não deixo, porque mexe com fogo, né? Claro, claro. Ele tem oito anos ainda, mas, olha, daqui a pouco ele que vai cozinhar para a gente. Eu imagino. Ele adora me ajudar. Ele bate bolo. Nossa, eu posto ele bastante, assim, para influenciar as mães a colocarem as crianças na cozinha, né? Eu acho muito importante, desde o início, sabe, Nelson, você ter essa participação do filho na cozinha. Pode ser lavando só uma alface, né? Lavando um tomate. Deixar eles pegarem no alimento de verdade. O gordo. A participação, né? Sem aquele rótulo, né? Sem aquele pacote, né? Uma coisa mais natural, in natura, né? Então, e ele passou a experimentar muita coisa. Inclusive, o chocolate, né? É difícil tirar doce de criança. Mas sabe o que eu aprendi? E que estou adotando isso para ele? Usar o chocolate no mínimo 70% cacau. Sim, tem mais amarguinho. É, ele tem mais cacau do que o açúcar. É. E aí ele está mudando já o paladar dele, porque ele só comia chocolate ao leite, ao leite, assim, puro açúcar, né? Então... Ou seja, é a questão do hábito realmente, né? Sim, sim. Mudar o hábito. Aí eu falei para ele, filho, pelo menos durante a semana, na sua rotina, né? Que eu falo muito disso para ele. E ele é um amor, né? Ele capta, né? Ele é inteligente. E ele me segue, sim, nas minhas orientações, né? Isso é bom. Então, eu comecei, tá? Vou ser sincera, com 40%. Aí eu fui subindo para 60%. E até que eu comprei um chocolate, assim, bem bacana. A gente compra aqueles de marca, né? Com sabor gostoso. E agora ele está se adaptando aos 70%. Então, eu acho legal, porque você não tira o doce da criança, né? Mas, ao mesmo tempo, você coloca mais o cacau ali do que o açúcar. E ele gosta muito de milho cozido. Eu faço milho, coisa que ele não comia antes, porque eu não fazia. Viu, mães? Você que não faz... Dá milho para a molecada. Não, é... Apresente os alimentos para o seu filho. Porque eu não apresentava. A gente comia lá só arroz integral, macarrãozinho e o bifinho, né? Começa a fazer as coisas que as crianças se interessam, sim. Elas passam a experimentar. Ainda mais o meu filho, que é enjoado para experimentar. Olha só. Melissa, como que nós podemos organizar um cronograma alimentar semanal? Então, Nelson, eu... O que eu faço? Eu tiro um dia da semana. Tá. Muita gente fala assim, ah, eu não tenho tempo para fazer hortifruti toda semana. Mas não precisa você ficar indo toda semana para o hortifruti. O que você faz? Você tira um dia da semana, assim, que é o dia que você está mais sossegado, que você não tem compromisso nenhum. Você vai usar uma média aí de uma hora, duas horas no máximo para fazer tudo. Então, o que eu faço? Eu tiro o domingo à tarde. Porque o domingo de manhã é o dia do passeio, é o dia do movimento, né? A gente sai para caminhar. Inclusive, só dando um parênteses aqui. Esses dias, meu marido falou assim, vamos a pé para a casa da minha mãe. E eu, ah, a pé. Então, assim, você viu como a gente foi na família até no exercício físico, né? E nós fomos a pé, né? Você sai aqui do Guanabara, não sei se você conhece. Fomos até o alto do Taquarau, ali na caixa d'água. Nós passamos no meio da lagoa do Taquarau. Foi um passeio incrível. Meu filho foi junto. Foi uma delícia, né? Então, se eu falar uma coisa para você. Eu caminho toda manhã, eu dou uma volta inteira, inclusive do Arautos da Paz, no Taquarau. Dá exatamente seis quilômetros. Maravilha! Todo dia. Mas já virou hábito, então, né? Mas aí é que está a questão do hábito. Já virou hábito. Você já é um saudável. Pelo menos andando um pouco. Não, é importante, né? É importante o movimento, né, Nelson? Então, e aí a gente foi, né? E eu falei para ele que agora a gente vai passar a pé para a mãe dele de domingo. Então, bom, a gente estava falando da organização. Da organização, isso. No domingo, então, à tarde, né? Quando a gente já retorna do almoço, que geralmente a gente almoça na casa da minha sogra, na casa de parentes, aí eu retorno e onde eu vou fazer a minha lista. Eu faço primeiro, antes de ir no Hortifruti, eu faço uma lista para organizar. A gente tem que se organizar. Quais são as frutas que eu vou comprar? O que está faltando? Eu olho para a geladeira primeiro, porque às vezes tem ainda, né? Que sobrou na outra semana. Então, você vai observar o que está faltando e faz a lista. Logo após que chega do Hortifruti, eu já separo todos os vegetais, né? Que eu faço suco, então eu separo a couve, a hortelã não, porque eu tenho vazio, mas aí tem a salsão, tem o espinafre. Já lavo, eu deixo, né? Higienizando. Quem quiser também saber passo a passo, está no meu livro, né? Digital, porque a gente vai falar do livro digital. Mas ali eu explico como congelar as folhas. Então, ali eu já preparo. Dá, assim, umas duas horas de preparação para organizar tudo. Até alface eu já deixo lavadinho no capoeira, né? Com papel toalha, porque tem que secar bem. Secar bem, né? Eu tenho até aquela secadora de salada. Sim. Mas mesmo secando bem, você dá uma enxugada com papel toalha antes de guardar na geladeira, porque alimento, fruta, vegetais, úmido, estraga muito rápido. Sem dúvida. Então, a gente tem que secar muito as verduras. E ali eu já lavo as frutas, mas tem frutas, né? Acho que não dá para lavar antes. Eu aprendi esses dias, o morango, por exemplo. Se você lavar e guardar na geladeira, ele vai estragar rápido, porque ele fica úmido, ele solta água, né? Então, o morango, por exemplo, você deixa na geladeira, e quando vai comer, você dá uma lavadinha. Tem algumas frutas que têm essas peculiaridades, né? Que não dá para a gente ficar também limpando todas as frutas. A gente tem que saber qual delas e planejar e organizar a cozinha para que, durante a semana, você acordar, nossa, precisa trabalhar. O que eu vou fazer, né? Já está mais ou menos engatilhado. Isso. E também, Nelson, prestar atenção na quantidade que você compra. Aqui nós somos em três. Entre duas pessoas. Então, se a sua família tem mais, você compra um pouquinho mais de cenoura, um pouquinho mais de mandioca. Porque também, se eu sou só em três e comprar muito, estraga, porque a gente não vai conseguir consumir naquela semana. E, Nelson, cá entre nós, né? Comida de verdade estraga rápido. Não tem prazo de realidade, não tem rótulo, não tem conservante. Verdade, você tem razão. Não tem conservante. É natural, né? Exatamente. É natural que ela estraga. Estraga rápido. Então, você tem que saber a quantidade certa. Inclusive, às vezes, eu falo que o meu marido fazia o hortifruti. Eu não gosto, porque ele exagera. Assim, eu peço duas cenouras, ele chega com seis cenouras, né? Então, eu tenho esse problema quando eu vou comprar as coisas também. Mas aí, a gente acaba assim... Eu compro sempre um pouco a mais do que eu devia. Acaba estragando. E acaba estragando. Elissa, eu ia te fazer uma pergunta aqui. Ia não, acho que vou. Você já meio que respondeu, mas se tiver alguma coisa para acrescentar... Sim, eu tenho sim, Nelson. Que seria... Quais são as dicas que você daria para o café da manhã, para o almoço e para a janta, é claro. Sim. Então, eu posso dizer o que não comer. Tá, que bom. Tipo, o pão industrializado, né? Eu comia, tá? Eu vou confessar que antes dos meus hábitos eu comprei o pão de forma, né? Aquele pão de saquinho que está ali na prateleira uns dois, três, quatro meses, né? Então, você percebe quanto o maior prazo que tem o produto industrializado... Mais conservante ele tem. Mais conservante, pior ele vai ser. Ele vai ter muito aditivo químico. E eu comprava esse, né? Porque eu falava, ah, vai demorar pra estragar, né? Olha a nossa cabeça, né? É como a gente tem que mudar a visão, né, Nelson? É uma coisa assim... É isso que eu tento passar. Nem sempre a praticidade é saudável. É, infelizmente. Então, o que que aconselho? Se você não consegue ficar sem o pãozinho, compra pelo menos o da padaria que estraga no dia seguinte, né? Que já fica lindo. Ou então o pão caseiro, né? A minha diarista aqui ela traz um pãozinho caseiro, delicioso. Nossa, quando eu posto isso nos stores, bomba, né? Porque, assim, aquele pãozinho que ele é congelado e aí eu coloco uma noite anterior, deixo no forno e de manhã eu ligo o forno e parece uma mágica, assim, né? Eu acordo de manhã e ele já tá grande. Eu ligo o forno e ele já tá assado, né? É maravilhoso esse pãozinho. Mas aí eu como ele fora da minha rotina. Tá. por causa da farinha branca, né? E tudo mais. Mas o pãozinho eu não deixo de comer, não. Viu, Nelson? Eu gosto. Aqui em casa é difícil também deixar o pão. Eu como torrada, que também é... Sim. Tem que desembrulhar. mas a minha esposa não abre mão também, não, do pãozinho de manhã. É hábito, né? Hábito. Hábito. Não resta dúvida. Evitar, né? Nelson, que eu já falei, o achocolatado, né? Ah, esse leite geladinho com chocolate, né? Nossa. O corpo olha pra aquilo e fala, não, gente. Não me dá isso logo de manhã, né? Então, eu fico pensando, né? Por que o achocolatado logo de manhã? O que ele vai te fazer de nutrientes, Nelson? O que tem de nutrientes, né? Porque ele só é gostoso, né? É só gostoso. Então, é que tá, né? É o prazer só. Prazer só. Então, por que não tomar um suco natural ou comer mesmo a própria fruta, né? Então, é isso. É evitar, né? Eu falo isso, Nelson, porque eu sempre comi essas coisas, tipo margarina, né? Margarina. Uma nutricionista falou pra mim que a margarina, gente, você tem que jogar fora se você tem na geladeira. Eu fui lá jogar a minha. Então, eu tinha margarina. Eu não usava manteiga. É que eu não uso margarina, só manteiga. Então, mas é muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Já o leite, eu descobri que, pra mim, particularmente, a lactose estufa muito o meu exome, né? Eu fico um pouco com gases, então, eu tirei um pouco o leite da minha vida. E, vocês sabem, né? Tem muita gente que tem problema disso, tem intolerância à lactose, tem rinite, alergia, e pode ser ocasionada por causa da lactose, né? Eu tô estudando sobre a lactose, e muita gente tem esse problema e não sabe. Então, fazer um teste, sabe? Tirar um pouco o leite, né? A gente não precisa do cálcio do leite, a gente encontra cálcio em outros alimentos. Uma nutricionista, uma vez, falou no Instagram, a gente já desmamou. Não precisa tomar o leite, né? Então, assim, e muita gente tem intolerância e não sabe, aí fica aquele desconforto abdominal, fica com prisão de ventre, né? Então, sei lá, talvez, se você esteja, né, ou alguém que esteja escutando isso, tentar, se você tem algum sintoma, tentar tirar a lactose, né, por um período e ver se você se sente bem. Eu me sinto maravilhosamente bem, eu não tenho mais aquela barriga, sabe? Parece que eu tava grávida, murchou, a barriga murchou. Melissa, e vamos falar agora de um assunto que você é experto, porque você até escreveu um livro sobre isso. O que você tem pra nos dizer a respeito dos sucos detox? Então, deixa eu te contar como que surgiu esse livro digital. Eu, quando comecei a mudar os meus hábitos, por consequência de uma nutricionista que tem o marido mentor, né, um coaching, né, que fala de marketing digital, na pandemia eu me senti um pouco perdida, eu falei, eu preciso estudar alguma coisa. Foi aí que eu comecei a estudar o marketing digital e eu tive a oportunidade, Nelson, de abrir meu Instagram, né, como ele é aberto hoje. Antes ele era fechado pra seguidores, né, familiares, amigos íntimos, não era pro público e hoje ele é aberto e aí esse mentor fala você tem que ter algo digital. Eu falei, caramba, como assim, né? Aí eu comecei a estudar os módulos do curso, que é um curso super distente e um dos módulos é fazer um e-book. Falei, ixi, tá, vou fazer um e-book, né? Foi quando eu decidi, porque eu sou apaixonada pelo suco detox, eu decidi fazer um livro de diversos ingredientes pra gente adquirir no suco, porque se não, né, a gente só fica no abacaxi, hortelã, couve e espinafre, né? E aí eu falei, não, eu preciso mostrar pros meus seguidores que o suco detox não é só isso, né? É muito além disso, a gente pode colocar grãos, a gente pode colocar aveia, chia, é muitos ingredientes que a gente tem aí e eu falei, eu vou dar, eu vou fazer esse livro com essas ideias e vou lançar esse livro. E por que o suco detox, né? Logo de manhã, ele tem muitos vegetais, tem muitas fibras, ele te dá imunidade, ele te protege contra os vírus, bactérias, ele te dá saciedade. Depois do suco, né, você vai ver, você não vai querer mais a sua torradinha, você não vai querer. Sério? Não, não vai. Então, assim, tem muitos nutrientes, né? E começou a fazer o intestino funcionar, pra mim, eu não consigo viver assim, porque aí meu organismo para de funcionar, aquela coisa legal, ele é diurético, né? A gente urina muito logo depois, é uma limpeza, tá? Por isso que eu gosto de tomar ele em jejum, porque ele limpa o seu organismo. De manhã, você não tá limpando os seus dentes, né? Você não tá limpando. Então, limpa a sua bexiga, limpa o seu intestino, é um suco detox, mas assim, tem que tomar diariamente, tá? E eu não tô nem dizendo assim, ah, eu uso suco detox pra emagrecer, eu não entro nesse mérito, porque o emagrecimento, né? É uma consequência dos alimentos. Consequência, é verdade. Eu nem quero ficar falando de emagrecer, as pessoas às vezes vêm em box, falam, ah, eu preciso emagrecer. Faz os hábitos saudáveis, né? Eu tenho... Coma menos, além dos hábitos saudáveis, coma menos. Faz exercício físico, toma comida de verdade nos 80%, 90% e você emagrece, né? Então eu não entro muito nesse detalhe. E eu te mandei um vídeo, né? Pra mostrar os benefícios aí do suco detox. Ah, então? Vamos soltar esse vídeo. Ei, você! É você mesmo! Quem emagrecer e não consegue? É, eu sei muito bem que é isso. Fica aí tomando shake, fazendo dietas absurdas, malucas, tomando chá milagroso. Não! Esquece tudo isso. Eu vou te dar uma dica. Você já tentou tomar suco detox todos os dias? É, o suco detox, ele é revolucionador pro seu organismo, pra sua pele, pro seu intestino. É maravilhoso. Além de eliminar as toxinas do seu corpo, ele te dá saciedade logo de manhã, se tomando em jejum. Ele fortalece a sua imunidade, reduz o seu peso e o seu intestino não fica mais preguiçoso. Transforme-se! Seja saudável! Adquire já meu ebook que tem muitas receitas poderosas, más delícias, saborosas, com vários ingredientes que não vai fazer sem enjoar tomar suco todos os dias. Vamos junto? Vem comigo! Melissa, realmente, o suco detox é maravilhoso. Pelo menos, no vídeo aí, deu pra gente ter uma ideia fácil de se fazer. Confesso que eu vou experimentar, depois eu vou escrever lá no seu Instagram o que eu achei, tá bom? Maravilha! Melissa, cá entre nós, se alimentar saudavelmente é uma questão de hábito, então? Ah, com certeza, né? Com certeza! Sem dúvida, né? Eu, por exemplo, eu falo muito disso de paladar, né? No meu Instagram. Principalmente sobre o café. Nelson, eu passei, acho que, mais de 20 anos tomando café com adoçante, né? Sabia que o adoçante era ruim, né? Isso todo mundo sabe, mas pelo menos eu não colocava o açúcar refinado. Mas aí, eu achava um absurdo alguém tomar o café puro. Falava, meu Deus, né? Como assim? Puro? Puro já, a mágoa já basta vida, né? Vamos adoçar, né? Um pouco a vida. Mas aí, seguindo vários nutricionistas falando sobre o mal, né? Que o adoçante causa, os antes, né? Nossa, tudo isso me assustou muito, né? Quando a gente começa a pesquisar, ouvir, né? Muita coisa. E aí, eu tirei. Eu tirei o açúcar, adoçante, de tudo, assim. Eu não uso mais açúcar nem pra adoçar um maracujá. Eu chato. Se você gosta do maracujá, você tem que sentir o gosto do maracujá. Se você gosta do abacate, eu fazia, né? O seu abacate com leite e açúcar refinado. Eu já fiz muito isso. Então, eu também, mas a partir do momento que você acostuma com o paladar, com o gosto do abacate, você sabe que eu tinha uma versão de abacate salgado, né? Aquele guacamole. 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 E eu aprendi a fazer maionese de abacate. Nossa, eu vivo postando a minha maionese, porque eu vivo comendo aqui. Eu bato no mixer o abacate com azeite e sal e alho. É uma coisa que eu não comia e eu passei a comer por causa do paladar. Hoje, eu não consigo mais comer abacate com açúcar. Entende? Então, assim, a mudança de paladar muda, vai fazer com que você tenha os hábitos, né? Alimentares saudáveis. E comece a sentir o amargo do café, sabe? O azedo do maracujá. É maravilhoso. você vai descobrir sabores. Bom, eu, pelo menos, estou preferindo assim. Eu acho que é a mudança do paladar que me fez ficar assim. Que bom. Melissa, o que você acha dessas dietas da moda? Tipo, jejum intermitente, intermitente, dieta cetogênica, dieta da sopa e por aí vai. É muitas dietas da moda, né? Bastante. Eu respeito quem faz, tá muito na moda o jejum intermitente. Eu respeito. Só que essas dietas, o que eu, Melissa, acha, ela tem um prazo pra começar, todas, todas as dietas, tem um prazo pra começar e um prazo pra acabar. Então, geralmente, é 40 dias, 90 dias, você faz aquela dieta. Muita gente não consegue terminar porque tem muita restrição alimentar, né, Nelson? Aí você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Aí que dá mais vontade ainda da pessoa comer, né? Tudo que é proibido é... Então, assim, muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho e outras não desistem, emagrecem, né? Porque geralmente faz essa dieta pra emagrecer, não é pra ser saudável, pra emagrecer. Aí ela emagrece, 3, 4 quilos, ai, que lindo! Ufa! Acabou os 40 dias, agora eu vou voltar comigo de novo. Né? Aí tem o efeito sanfona, né? Aí a pessoa vai e volta pros seus hábitos antigos e engorda tudo de novo. Então, você vê, aquele todo sacrifício que você fez durante os 40 dias não serviu pra nada. Por isso, a importância do hábito alimentar é que isso vai ser pra sempre. Agora, não, Melissa, mas o jejum intermitente eu vou levar pra sempre. Tá ótimo? Se o seu organismo já acostumou, se você tá bem, então você vai levar pra sempre? Ótimo! Então, maravilha! Se ele já se habituou, olha a palavrinha, se ele já se habituou... Sim. Nelson, cai de nós. Eu já fiz uma dieta detox, tá? Mas é uma dieta detox que assim que eu acabei a minha gravidez, eu queria emagrecer, a gente sempre, né, fica mais gordinha. E eu participei, foi aí que eu conheci o suco detox, né? A dieta detox, né? A nutricionista tinha um grupo de... Tinha ali mais ou menos umas 40 moças, né? Mulheres, né? Pra emagrecer, eu entrei nesse grupo. Achei, assim, fantástico. Foi aí que também mudou um pouco a minha visão. Foi aí que eu aprendi a fazer o suco, né? De tomar o suco, o jejum, todos os dias. Eu emagreci, sim, 4 quilos, mas é lógico que essa dieta, né? Não é só tomar suco, tá? Tinha várias outras coisas. Tinha que não comer doce, não ingerir farinha de trigo. É comer comida de verdade, né? E por 40 dias. Tinha prazo, né? Mas aí só sei que eu ou uma só emagreceu porque as outras não conseguiram, né? Elas tomavam detox e o restante também. É, não conseguiam seguir. E eu consegui. E aí a nutricionista falou assim, Melissa, agora... Melissa não, né? Pra todo mundo. Agora vocês continuam tomando suco detox. Entendeu? Então, assim, se é pra vida toda e aquilo me fez tão bem, aquele suco, né? Como eu te falei do meu intestino, né? Então, assim, me fez tão bem que eu falei, eu vou continuar. Né? Então, a partir daí, eu não larguei mais o suco. Então, aí, ó, tá valendo. Mas não é que eu faço dieta, detox. Eu acostumei a ter hábitos de tomar o suco detox. E te faz bem, né? Asociou? Eu aprendi através de uma dieta, né? Não vou negar. Mas eu sigo, eu falo com os meus seguidores que me seguem de começar a tomar suco, mas independente de dieta. Eu falo, gente, né? Tem uns que perguntam, ah, o que você acha da dieta de ficar sem tomar café da manhã? Poxa, como assim? Se você tá com fome, você come. É. Se você não tá com fome, tem muita gente que fala, mas eu tô com fome no café da manhã. Então, não come. Mas não, você tá fazendo uma dieta de jejum intermitente, né? Não é. Mas, assim, eu respeito, tá, Nelson? Eu tenho muito, nem vou ficar entrando em detalhes dessas dietas, porque, mesmo porque eu nem sei, tá? Acetogênicas, mais ou menos, que parece que corta o carboidrato. É. Não vou ficar, também não sou da área, não vou ficar aqui falando sobre isso. Claro, claro. Eu falo só dos hábitos saudáveis, alimentares, né? Que é o que eu tô aprendendo, eu sou mentora disso. E, mas, eu não acredito em dietas. Eu acho que tem muito efeito sanfona. muitas pessoas sofrendo, né? Ficando aí alguns dias sem comer e não vai adiantar, né? Acho que não vai adiantar. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você aqui, mas eu vou até mudar um pouco, porque você falou sobre dietas. Eu ia te perguntar, justamente, o que você pode nos dizer sobre incluir a granola nas dietas, mas não necessariamente só nas dietas. Não. É saudável isso? É incluir a granola na vida. Na vida, né? Na vida. É pra sempre. Não precisa estar fazendo uma dieta. Na vida. Inclui a granola na vida. Não é porque eu tô vendendo livro digital e nem a granola, tá? Sim, sim. Não. É só um exemplo, né, Nelson? Você pode incluir na sua vida outros tipos de alimentos, né? Não é só a granola. Por que a granola? Porque a granola é uma mistura de cereais, né? Ali nós temos aveia em flocos finos ou aveia laminada. Nós temos as castanhas. Gente, é maravilhoso a castanha. Né? A castanha, eu coloco amêndoas, nozes, castanha. Tem a castanha do Pará, tem a castanha do caju. Eu coloco três castanhas na minha granola, mas aí você coloca quantas granolas você quiser, né? Quantas granolas, quantas castanhas, né, você quiser. Aí nós temos sementes. Sementes de girassol e sementes de abóbora. São duas sementes que eu coloco, mas aí você coloca, não é regra, você coloca a semente que você quiser. Nós temos grãos integrais também, que é o amendoim, a gergelim, a chia. Você coloca linhaça, você pode colocar tanta coisa, é uma mistura de coisas, de vida maravilhosa. E frutas secas, né? Frutas secas, uma delícia. Frutas passas, eu coloco como adicional, tá? Porque muita gente que não gosta, né, de frutas secas, na granola que eu faço, no meu catálogo, eu coloco como adicional. O damasco, damasco, banana passas e uva passas. Tudo uma delícia. A pessoa coloca aquilo que ela quer. Eu coloco os básicos e tem gente que pede para tirar uma coisa, tem gente que pede para colocar e assim vai, né? Ah, eu estou adorando fazer granolas, viu, Nelson? Eu estou adorando fazer e estou adorando comer. Eu e meu marido aqui em casa, a gente não consegue mais comprar a granola industrial, porque a industrial tem poucos ingredientes, né? Não tem tudo isso. Às vezes, não tem semente. Você vai encontrar granola no supermercado com semente de girassol, com abóbora, semente de abóbora, não encontra. Você encontra com um pouquinho de aveia, umas pastanhas e açúcar. Muito açúcar. Você coloca muito açúcar. Isso é verdade. O açúcar mascavo, eu deixo como adicional, porque às vezes a pessoa quer mais doce, mas eu já coloco mel. Entende? Então, assim, não precisa adoçar mais. Entendi. Então, é 100% natural, não coloco nada de conservante, aromatizante, musificante, né? Não tem nada disso. E na salgada, eu coloco cúrcuma. Gente, cúrcuma é um tempero maravilhoso. Estuda depois sobre a cúrcuma. Eu estou pensando em fazer um vídeo só sobre cúrcuma, uma live. Bom, esse petisco que você falou de grão de bico, eu vi que você colocou cúrcuma. Sim. Eu uso muito cúrcuma, eu uso páprica defumada. Temos também a opção da páprica picante, mas eu, em particular, não gosto nada de picante, não gosto de pimenta. Mas tem gente que coloca na granola salgada a páprica picante, até no grão de bico, né? Aí vai do gosto da pessoa, né? E aí você coloca o tempero que você quiser, alecrim. O alecrim meu é opcional também, o amendoim é opcional, mas o resto você coloca aquilo que você quiser. A granola tem muita variedade, né? De temperos, de castanhas, de sementes, é muito... é muito rico em fibra, né? E aí alivia os sintomas da prisão de ventre, ajuda no trânsito intestinal, né? Mas, Nelson, cá entre nós, a gente tem que ter maturidade para comer essa granola, viu? Não é porque eu faço, não. Tem gente... Pode falar. Inclusive, você mandou um vídeo que eu vou querer colocar depois esse vídeo da granola para o pessoal ver, né? É que tem gente que até come a granola pura, você acredita? Sem colocar no caldo, sem colocar... Mas também com tudo isso que você coloca na granola, dá para comer pura. Já é um petisco. Muita gente come puro, mas vamos lá, vamos mostrar o vídeo da granola. Vamos colocar, vamos ajeitar aqui. Solta o vídeo. Olá, saudável de Campinas. Tudo bem com você? E aí, você gosta de granolas? É, mas eu não estou dizendo aquelas granolas de supermercado, não, industrial, que tem muito aromatizante, conservante, adoçante, corante, aditivos químicos. Não, chega de antes da tua vida. Eu faço granolas com produtos de alta qualidade. Olha, acabou de sair aqui uma fornada. Olha que belezura, gente. Aqui nós temos castanhas, sementes, páprica defumada, cúrcuma, sal, porque essa daqui é a granola salgada. Mas eu também faço a granola tradicional, que é para você colocar nas suas frutas, no seu iogurte, e essa daqui para colocar nos caldos, na sopa, na sua salada. E aí, vamos acrescentar mais nutrientes, mais saúde nas suas refeições? Faça logo o seu pedido. Eu entrego aí na sua casa. Vamos, faça. Você vai gostar. e o teu corpo te agradece. Aí, Melissa, super bacana a granola. Espero que você esteja vendendo bastante, que as pessoas que estejam comprando... Eu quero, eu vou te dar uma granola de grafiz. Que gostoso! Depois você me passa o endereço. Depois eu mostro aqui para o pessoal a granola, tá bom? Ótimo, maravilha. Está combinado. Melissa, poxa vida, muito obrigado por você conceder essa entrevista para a gente. foi muito bacana tê-la aqui no nosso programa. Tenho certeza que todos que estão assistindo ficaram com muito mais conhecimento do que é um alimento saudável, né? E um hábito bacana aí para o pessoal seguir. Agora, como eu sempre faço, eu deixo o nosso espaço aqui para você colocar os seus contatos da granola, para vender a granola, do livro, que agora é hora do nosso merchan, né? Ótimo. Então, você fique à vontade aí para falar para o pessoal como te encontrar aí nas redes sociais. Legal. O meu Instagram é melisfreitas, né? Se você escrever melissa ou melisfreitas na procura do Instagram, eu vou aparecer ali. E embaixo da minha foto no Instagram, eu tenho o meu site que ali tem meu WhatsApp, tem o meu canal de YouTube. Meu canal ainda está um pouco... Eu só tenho um vídeo só que eu postei o caputino caseiro que eu faço. Inclusive, Nelson, eu também vendo o caputino, tá? Está no meu catálogo. Então, eu tenho um vídeo só, mas eu estou também para colocar um novo vídeo no YouTube. Então, eu tenho... Aí você posta o nosso lá agora. Sim, com certeza. Vai ter um novo mais um vídeo. É que eu estou comentando agora no YouTube. Assim, porque para conciliar Instagram e YouTube é meio complicado, mas vamos lá. Eu estou ainda ajeitando o YouTube, mas daqui a pouco vai ter bastante vídeo para vocês assistirem. E eu tenho lá os 50 livros de suco detox. É um link. É só apertar em cima, né? Que aparece ali também para quem quiser comprar o livro digital. E a granola você aperta no WhatsApp e conversa diretamente com a Melis Freitas, que é a minha marca. Inclusive, Nelson, eu estou com um processo. Isso aqui é novidade. Meus seguidores não sabem. Eu estou entrei com um processo para registrar a minha marca, né? Que bacana! Ana, parabéns! Contratei um advogado, ele está... O INPI. Ele está agilizando. Então, a Melis Freitas vai ser uma marca aí. Então, ó, novidade. Parabéns! Estava pensando em contar só depois que saísse o processo, mas está em andamento. Então, é isso. Os meus contatos estão lá no Instagram, Melis Freitas. Eu espero que vocês compareçam lá, né? E vai ser bem-vindo você estar lá com a gente. E ser um saudável, né? A gente tem que fazer a lição de casa. E para a mensagem final, Nelson... Na verdade, eu tinha uma mensagem muito grande, mas eu vou encurtar, né? É uma frase que eu fiz num post recentemente sobre a longevidade, né? Porque o ex-avô do meu filho, o avô do meu marido, fez 96 anos. E eu fiz um post que também deu maior curtição e eu achei bem bacana. E eu ali, escrevendo aquele post, eu escrevi a seguinte frase, gente, que veio aqui, ó. Aqui de dentro. É o seguinte. Não sabemos ao certo quantos anos iremos viver, mas sabemos o que fazer para viver muitos anos. Olha, Nelson. Superimportante. Então, assim, fazem a lição de casa, que aí, no final, ó, que o corpo te agradece. Bacana. Vamos colocar um vídeo, então, que você também me enviou, que é um vídeo que é uma mensagem também. Sim, também. Podemos colocar o vídeo? Lógico, fica à vontade. Solta o vídeo. Olá, posso te fazer uma pergunta? Você colocaria no teu carro combustível adulterado sabendo que ele pode danificar o seu motor e nunca mais funcionar? Pois é. E se eu te disser que esse carro é o teu corpo? O que você está colocando no seu corpo para nutrir? Produtos industrializados com aditivos químicos como corante, aromatizantes, adoçantes ou comida de verdade com nutrientes? Percebe? Me siga no Instagram. Lá eu te dou muitas dicas de alimento saudável e saboroso. Me siga, você não vai se arrepender. Vamos junto? O teu corpo te agradece. Estou te esperando lá. Bom, pessoal, hoje conversei aqui com a Melissa de Freitas Barbosa Colobiali. Melissa Freitas. Como é conhecida, mais conhecida nas suas redes sociais. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista sempre escolhida por você. Você que nos segue aí nas redes sociais e que também semanalmente envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Aproveitando, você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Aproveita que você está por aí e dá aquele like. Comente e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Nosso programa de hoje, você comentou aí do Bisa, né? Do Bisa Avô aí com 96 anos. O programa de hoje eu quero dedicar ao senhor Antônio Palu. Ele é pai do meu concunhado. Olha que bacana. Tem 92 anos e passou por uma cirurgia muito grande ontem. Ele é uma pessoa saudável e ele está ótimo. Sr. Palu, grande abraço para o senhor e o nosso programa hoje, essa singela homenagem que nós fazemos para o senhor. Ele é totalmente dedicado ao senhor. Melissa, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que ficaram conosco até agora, também, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. Legenda Adriana Zanotto